Piosic é com certeza um dos melhores players do mundo Acho que ele é top 3 mano, o melhor player do mundo Cara Sem sacanagem O Pinot ele é muito bizarro de bom mano Sem sacanagem Não, top 3 eu exagerei Mas top 5 Top 5 Top 5 Eu falei Piosic? Não, Pinot, 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 Pinot Pinot top 5 Fala ai top 5 Ruler, Knight Pinot Calma Ruler, Knight, Pinot Canave Canave é o segundo melhor da JDG? Só se for o segundo melhor de Angle, né? Keren não tá na lista? Não, não tá Viper? Viper não tá Galera, é hoje, hoje, hoje Não dá pra você falar que o Viper é melhor Sendo que o Viper não é nem top 4 Tá louco, filho? Tu não assiste LPL? Assisto Com certeza O Knight é Você pode falar que o Ruler talvez não seja melhor que o Canave Mas eu acho que é Então pra mim Canave é Knight e Ruler Não, calma House House é top 4 Tô zoando Não, agora é sério Ó Knight Knight acho que é top 1 Ruler Pinot Cara, não sei se o Canave, mano Canave E ai eu tô entre Eu tô entre Chove Elk E Canyon Iagal Iagal é muito bom Mas não Não entra no top 5 Ele é muito bom Ele pode ser top 6 Tá ligado? Mas Velhaco, não Use Muta da Twitch Não fala mais isso Beam Aceito um gigabin Aceito um gigabin Não, calma aí Calma aí Que agora eu fiquei Agora eu fiquei Curioso, mano LPL Vou ver se eu tô esquecendo alguém Que não Ah Scout Trolei, trolei Scout 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 entra Scout entra Top 5 é o Scout Scout é podre? O da ban Tchau 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 Tchau